Olha, um empresário foi sequestrado na porta de casa no centro de Santa Rita. O repórter David Martins traz mais informações. Acompanhe. Foram momentos difíceis, viu, na vida desse empresário. Ele é um empresário que trabalha no ramo da educação, é dono de uma escola aqui na cidade. De acordo com informações que a polícia militar repassou para nós, ele estava se dirigindo para casa, quando foi abordado por criminosos. No carro dele mesmo, ele foi obrigado a sair do local. E o veículo foi localizado alguns minutos depois, em uma estrada de pouco movimento, que dá acesso à BR-101. E foi a partir daí que a polícia descobriu que estava sendo realizado um sequestro. A guarnição do Içã conseguiu chegar até o carro dele, que foi abandonado, na estrada ali que dá acesso à SICERA, BR-101. E chegando lá, numa vistoria feita no carro, foi contactado que sempre se tratava do professor Aguiar. Rapidamente fizemos a diligência até a casa dele, onde foi visto que a casa dele se encontrava aberta e os pertences todos revirados. Então foi feito um alerta em toda a área metropolitana com relação ao sequestro. E uma hora e meia, duas horas depois, o professor Aguiar retornou ao local dizendo que os elementos tinham soltado ele na área do João Paulo, na área sul do Conjunto João Paulo. Graças a Deus, ele está bem, né? E sofreu apenas algumas colariações e retornou ao seio familiar. Pois é, uma hora e meia, duas horas, parece pouco, né? Mas para quem está ali sendo ameaçado com arma de fogo, parece uma eternidade e a gente só pensa que vai acontecer o pior. Ainda bem que ele conseguiu se livrar, está bem traumatizado, está sendo acompanhado pela família. Houve o prejuízo psicológico, é óbvio, mas também houve aí um prejuízo financeiro. Ele foi obrigado a fazer transferências através do PIX, algo em torno de 5 mil reais. Então ele foi orientado pela polícia militar a procurar a polícia civil para fazer um boletim de ocorrência e o caso ser investigado. Ninguém foi preso até o momento, infelizmente.